Essa pessoa que tá do seu lado, eu primeiro já tô felicito do Diogo estar aqui, porque ele chegou, ele tá vivo, ele veio, ele chegou aqui nesse lugar, porque o Diogo é das pessoas mais desligadas, mais distraídas, que eu já vi, eu não sei como é que ele tá realmente respirando, como é que ele tem uma filha saudável, como é que ele é casado. Você sabe que teve uma história que a gente foi, a escola da minha filha tem essa coisa de fazer avaliação da criança, e a professora falou pra mim, isso que me contou foi minha mulher, que a minha professora, a professora dela falou assim, a sua filha é muito dispersa, e eu falei, hã? Aí ela falou, deixa assim. O Diogo tem uma história, antes dele contar a história dele, eu quero só adiantar uma coisa, um dia ele tava andando no shopping, e ele achou a chave do carro no chão, não foi isso, Diogo? Uma chave de carro jogada no chão, ele falou, que perigo isso, né, a chave de carro, aí ele chamou um segurança, pegou a chave do carro, deu pro segurança, falou, ó, tem um carro, alguém perdeu a chave do carro, foi pra garagem, era a chave dele, ele teve que você voltou lá pra pegar. É que tinham mudado o chaveiro dela, e eu não reparei, sabe quando você pega, sai, e o chaveiro era diferente, e eu não reparei, achei que era de outra vez, na minha cabeça eu não tinha perdido, eu tinha achado, ele tinha achado, e aí ele voltou da garagem pro cara, com segurança, lembra aquela chave que perdeu? Então quem perdeu fui eu mesmo. Imaginou segurança, né? Meu Deus do céu. Na verdade eu fiquei com vergonha de falar, eu falei, eu achei a pessoa que perdeu. Ah, é porque dá um pouco de valor mesmo. Mas eu acho que o cara não... Toma sua chave, ele falou, toma sua chave, toma sua chave. Quase que isso, quase que tá bom, vai. Mas a introdução da distração serve pra tua história também. É, exato, eu sou um pouco distraído de fazer coisas absurdas, de deixar o carro na rua, daí ir pra casa, esquecer, deixar... Já até um cego eu já perdi, né? Geraldo Marge é a nossa amiga, ele perdeu, ele cego. E na hora que ele desceu do carro, eu achei que ele tava vindo e... Ele foi embora, quando voltou não tava mais o cego. Essa história é engraçada, não por eu ter perdido o cheque, mas quem me achou foi ele. Porque eu tava desesperado que eu não achava ele, daqui a pouco eu escuto uma voz de jogo. E a gente faz muito show de stand-up, né? Exato. E muito evento. Cara, evento é uma coisa muito doida, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu adoro fazer evento pra gente, pra empresa, é legal, porque é importante pra nossa carreira. A gente vive disso, né? E nessas de fazer vários eventos, eu sempre falei, eu uso a teoria do Fábio Porchat, que ele fala, tudo dá, né? Dá pra fazer. Se você organizar, tudo dá. E a minha mulher que cuida da minha agenda, a Ana, e ela às vezes fala, pô, será que eu fecho esse evento? É legal? Dá. Ah, mas vai ficar em cima, você tem um voo cedo. Eu falo, tudo dá. Eu usei a teoria do Fábio pra minha vida, um pouco assim, no trabalho. Não, tudo dá. Olha o que o Fábio falou, tudo dá. E ela vai fechando os eventos, não importa qual é o evento. E esse dia, eu fui pra Curitiba, que é a minha cidade, mas eu já não morava mais em Curitiba. Eu fui de São Paulo pra lá, só pra fazer o evento. E cheguei lá, o nome do lugar chamava Espaço Torres. Torre. Aí, é, cheguei lá, tal, pô, Espaço Torres. Quando eu cheguei, eu já comecei a dimensionar o tamanho da roubada. Porque era pra fazer um show de stand-up. Era pra fazer um show de stand-up no lugar. Só que era um casamento aonde? Cara, imagina assim, tinha o palco, daí tinha uma pista de dança. Na frente do palco? Na frente do palco. E aí, o público lá atrás, essas mesinhas onde os convidados iam sentar. Aí, eu olhei aqui e falei, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. O Paulo tava comigo, que é meu produtor, tava junto. Falei, Paulo, vamos ter que mexer nisso aqui, cara. A plateia vai estar longe, não vai nem me ver. Daí, eu fui vendo um problema atrás do outro. Falei, eu subi no palco, não tinha luz em mim. Falei, como que eu vou fazer esse show sem luz? Primeira coisa, eu chamei o Métri, o garçom da casa, e falei, amigo, eu preciso que você junte essas poltronas que estão lá longe, pra perto do palco. Mas aqui é pista de dança. Eu falei, vamos fazer o seguinte, junta. E o pessoal dança lá atrás, né? Porque como era... O João começou a mudar o casamento. Porque era um buffet, certo? Não tinha uma pista específica. A pista pode ser lá atrás, pode. E o cara, é, pode. Eu falei, então, junta aqui e tal. Aí, juntamos e tal. E ficou menos pior, mas na hora que eu subi no palco, começou os problemas. Fui falar, cara... Isso no teste, antes de começar o show. Isso no teste. Isso tudo antes do casamento, antes da festa. Na hora que você vai fazer aquela passagem de som. Isso, perfeito. É, importante falar isso. Eu cheguei à festa e ainda tava sendo montada. Isso. Só que eu peguei o troço no ato. Eu falei, cara, ou eu estanco aqui ou vou me ferrar. Era hora de mudar tudo. É, aí... Cara, mas tudo errado, Fábio. Mas aqueles eventos que falaram, cara, vou me ferrar muito. Eu subia no palco e falava, ah! Embolava. Eu falava, caramba, não consigo me ouvir. Aí pedi pros caras da banda, eu vi que eles tinham umas caixinhas de retorno. Eu falei, tem como colocar uma caixa de retorno no palco pra eu me ouvir, porque tá embolado o som? Aí o cara, não, mas a banda usa ear, que é um tipo de retorno de ouvido. Eu falei, mas se você puxar aquelas duas peças aqui pra baixo, resolve. Aí o cara falou, resolve, fala ali com o baterista. O baterista me conhecia, né, de Curitiba. Curitiba tem uma certa moral. Minha cidade, né? O cara, não, o Diogo Portugal, vou fazer ali pra ele. Colocou as duas caixinhas, não vai fazer falta. A banda usa o ear. Já mudaram o som da festa. Mudei o som, pelo menos o som e a plateia já tava meio comedy club, sabe? Tipo assim, um casamento vira um comedy club. Já tava tudo já perto do palco, eu ali. Aí tá, daí tava lá, pô, daí não tinha luz. Cara, eu falei, cara, eu preciso de uma luz no palco. Ele falou, sim, tem aquele canhão seguidor, só que é o canhão da entrada dos noivos. Eu falei, peraí. Ok, entrada dos noivos, mas eu preciso dele aqui também pra mim. Vamos fazer o seguinte, vamos puxar ele aqui pra frente e você foca no pau. Não, mas ele usava essa frase sempre, a decoradora vai me matar. É porque você já tava mudando, já tirou a pista de dança. Tudo ele falava. Poucas modificações ele tava fazendo, né? E a decoradora não tava lá. Então, toda hora eu falava, mas eu me entendo com a decoradora, porque eu sei quanto que eles tão pagando pra me trazer pra cá. E se o show der errado, a culpa é do humorista. Não tem o que falar. O show foi ruim, o humorista foi ruim. Eu falei, cara, já tô acostumado, tô escaldado já. Eu já fiz muito show, Rob, eu já me dei mal. Cara, por favor, preciso de uma luz aqui. Ah, mas a luz, o canhão seguidor é dos noivos. E eu falei, outra coisa, tem um bolo aqui que não tem como ficar esse bolo na boca. Imagina um bolo. Imagina aqui, ó, a plateia tá aqui, certo? Tem que conseguir um casamento, né? Entre eu e vocês, entre eu e vocês tem um bolo. Imagina, vocês não iam ver. Um bolo gigante, vocês não iam conseguir me ver. Mas eu tava muito puto de fazer esse evento, cara. É, porque aí já é uma roubada anunciada. Sim, é roubada anunciada. E, cara, sabe quando você olha no relógio, caramba, é o tempo de eu ir pra casa, tomar o banho e voltar. Pra apresentar o evento. Exato, Curitiba. Pra casar, né? É, exato. É aquele que ia fazer. É só você não tá com a cabeça. Eu nunca peço hotel quando eu vou pra Curitiba, porque eu gosto de dar um beijo na minha mãe lá. Era o tempo de eu dar um beijo na mãe, tomar um banho e voltar pro evento. Cara, mas eu tava puto, porque eu não tinha nenhuma informação do evento. Eu liguei pra ela e falei, Ana, por favor, você me fecha o casamento, você não me falou o nome dos noivos, você não deu nenhuma dica pra eu dar uma brincadinha, pelo menos, sei lá, padrinho, qualquer coisa. Me dá um briefingzinho qualquer pra eu chegar ali sem saber nada. Não sei o nome dos noivos. Porque, pô, como é que você fecha um casamento e não me dá um mínimo de informação? Quando eu falei isso, eu só vi minha mulher falando assim, Como assim casamento? Eu falei, sim! É um casamento! Eu falei, é um casamento, você fechou um casamento, eu tô ali, pô, tô meia hora de... Ela falou assim, o teu evento é pro sindicato dos postos de gasolina. Falei, como que é o nome do lugar? Espaço Torres. Pois é, aqui que eu tô... Só que tinham dois Espaço Torres. Eu fui no errado. E, cara, eu... Ele mudou o casamento ele inteiro. Todo, tudo! E tá sendo processado até hoje. Eu troquei uma festa, cara. Que maravilha isso! Tá, mas tu não voltou lá pra desfazer essa bagunça toda. Eu não voltei. Até hoje eu não sei o que aconteceu com essa mulher. Deve me odiar. A noiva tá te vendo agora. A única coisa que eu aprendi dessa história é o seguinte, cara. Quando você fala as coisas com convicção, as pessoas te acreditam. Ele entrou num casamento X, falando, oi, tudo bem? Eu vim fazer um show de humor aqui. Num casamento que já é esquisito isso. Aí o pessoal falou, tudo bem, vem aqui levar o Diogo Portugal pro meio do... Que não era pra ter bolo. Era pra ter o bolo, porque o bolo não tava cobrindo nada. Era pra pistas ali, a luz... Era pros convidados estarem atrás, onde eles iam estar. E a decoradora quer te matar mesmo. Ele tinha razão. E você fez o show pros postos de gasolina lá? Cara, quando eu cheguei, tava tudo perfeito. Aquele rider técnico, do jeito que a gente pediu. Maravilhoso. Tudo certinho do jeito que a gente pediu. Na verdade, a culpa não foi do casamento. A culpa foi minha. É lógico que foi culpa sua. Será? É, ele ficou indo lá. Seis minutos. E você não pediu desculpa, você nunca mais falou, nunca mais. Eu nunca mais falei, mas eu tenho certeza que deu um B.O., porque a banda, eles me conheciam, eles sabiam que eu era. O dono da casa já tinha feito outros eventos. Todo mundo deve ter falado, o Diogo Portugal veio aqui e depois... É uma pegadinha do Diogo. Ele entra em casamento, destrói e vai embora. Muito gostoso.